A polícia recebeu uma denúncia de um carro roubado no setor Pedro. Quando os policiais chegaram no local, estes dois homens, Guilherme Adler de Jesus e Éder Andrade Costa, acabaram confessando o local aonde levariam o carro roubado. E a equipe desconfiava que se tratava de troca por drogas, né? Eles se dirigiram em posse dos suspeitos até o setor Solange Parque. A polícia militar foi recebida a tiros. Dois suspeitos estavam neste carro. Um conseguiu fugir. O outro foi baleado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O homem que morreu na troca de tiros com a Rutan ainda não foi identificado pela polícia. Ele estava armado com este revólver calibre .38. Os dois homens que estavam com o carro roubado já têm passagens pela polícia. Eles vão ser indiciados por receptação e estelionato. E um deles, ao chegar a essa central de flagrantes, mentiu o nome, deu o nome do irmão, por ser foragido da justiça pelo crime de tráfico de drogas.